Bom dia! Segunda-feira, tô de volta. Eu falei pra vocês que ia voltar. Hoje o dia tá bonito, mas eu preciso mostrar pra vocês que ontem teve um trabalho hardcore aqui. Olha só, gente, quanta neve. No próximo vídeo vocês vão acompanhar, porque eu gravei ontem um vídeo, mas tá em outro vlog. Então eu espero que dê tudo certo, porque tá cheio de gelo, é perigoso dirigir assim. Eu não gosto muito de dirigir na neve, por isso que eu não gosto muito da neve. Eu gosto da neve por três meses. Mas passou disso, eu já não gosto mais. Então tô indo agora fazer as comprinhas, vamos ver se o banco aceita os meus cheques, né? Porque vai fazer uns meses aí que, tipo, eu tô com esse cheque. Então eu espero que a mulher do banco não olhe pra minha cara e fale, ah, você foi a menina que veio aqui falando que deu o dinheiro errado. Mas realmente, gente, ela deu o dinheiro errado. Eu não preciso mentir sobre isso. Espero que não dê nenhuma encrenquinha lá. Tudo tá aqui. É isso. Então, vamos que vamos, gente. Hoje eu vou mostrar pra vocês. Eu vou ter que... Vou passar, olha. Na loja de brinquedo, eu vou comprar o presente do Rick... O brinquedo que eu ia comprar... O brinquedo não. O jogo que eu vou comprar pro Rick, eu vou comprar online, porque tá muito mais barato. Tipo, tá 69 dólares na loja. 35 dólares no site do Walmart. Então eu vou comprar no site do Walmart, que tá muito mais barato. Falei pro Rick não ver no histórico, porque senão eu vou ficar muito brava. Vou comprar presente pra Gigi, comprei algumas coisas pro aniversário dela. E eu tô falando aqui que eu vou comprar, mas vamos ver se vai dar certo, né? Então, vem comigo. Cara, olha esse paredão de neve. Olha isso daqui, não dá pra ver o chão. E tá muito ruim de dirigir, porque o freio desse carro é muito ruim no gelo. Muito ruim. Ele desliza. Não, acho que não só desse carro, de todos mesmo. Tá muito complicado, gente. Nessa rua, ela é bem segura, porque ela é cheia de pedras, né? Porque ela é uma rua de terra. Mas enfim, deixa eu falar pra vocês. Teve essa tempestade que durou dois dias. Então, tipo, as valas estão parecendo um muro. Não é assim, sabe? É um buraco. Mas tá tão alto, tão alto. E o legal daqui dos Estados Unidos é que, tipo, hoje é segunda-feira. Isso aconteceu sexta, sábado e domingo. Que no caso, não tinha muitas coisas que estavam abertas. Lojas. Como eu mostrei pra vocês anteriormente. Gente, cedinho, já vieram caminhão, limpar a rua, afastar toda a neve. Até de igreja, tipo, tudo, tudo. Isso que é o legal. Que aqui eles não ficam adiando, adiando e deixando pra depois e deixando pra depois. Eu vim de uma cidade que acontecia uma chuva e aí inundava tudo. A chuva estragava a rua. Estava cheio de buraco, até era dois, três meses, um ano até pra poder arrumar aquela rua. Então aqui não, aqui é bem rápido. Isso que eu gosto dos Estados Unidos, sabe? Que é tudo muito rápido. Tudo, 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 tudo. Tava difícil entrar aqui no banco. Tá cheio de neve e agora eu vou no drive-thru. Você tá aberto, né? Ah, tá aberto. Tá falando open. Então, vamos lá. Agora eu vou pegar os cheques. Tenho que assinar um. Deixa eu ver quantos que são. Um, dois, três, quatro. Na verdade são cinco, mas não tá em casa. Então eu vou pegar aqui. Ai, será que ela vai conseguir trocar, gente? Será que dá? Porque é um pouco antigo. Oi. Oi. Eu gostaria de pegar o dinheiro. Você quer ir em sua conta? Hã? Você quer ir em sua conta? Não, para o dinheiro. O dinheiro. Nossa, que dor de cabeça. Ai, consegui, tá dando tudo certo. Eu espero que sim. E... Vamos ver. Tá muito difícil dirigir. E agora eu vou mostrar pra vocês como tá. Olha. Como que eu vou passar por ali? Tenho que ir pra um lado. Gente, olha como tá a Main Street. Gente, é a rua principal. Olha como tá. Ih, vou deslizar aqui. Foi um sufoco sair do banco. Não tava dando, não. O carro derrapou. E agora? O que que eu faço? Vou ter que ir até o final da rua. Porque eu tenho que parar ali, ó. É aqui. Olha como tá. Tem como atravessar a rua. Que engraçado. Precisa ser bem rápido. Ih, tá deslizando. Eu vou cair. Porque o homem falou, tem que ser rapidinho. Eu tô numa área reservada. Reservada, então tem que ser rapidinho. Mas tem muita neve. Não é assim. Tem aquela rua, lembra que eu já vim nessa rua? Com medo de cair. Então vamos lá. Vou falar pra ele que é um... Bem rapidinho. Eu só vou na loja de brinquedo e vou voltar. Então vamos lá. Friend, eu prometi que eu só vou estar lá e eu vou voltar em 3 minutos. Ok. Em 3 minutos. Sem problema. Olha só como tá, gente. Muita neve. Eu tô com medo de escorregar porque essa volta, ela não tem... A sola dela não é aquela sola de pino. Então pensa no medo que eu tô de cair. E aqui é a rua principal. Olha como tá. Cheio de neve. E a misericórdia. Eu vim aqui. Vocês lembram que eu vim aqui? E não tava desse jeito. Aí eu estacionei aqui, lembra? Volta aí alguns minutos atrás pra vocês verem. E tá escorre... Nossa, tá deslizando. Tem que colocar sal aqui. Mas ainda bem que aqui é a loja. Falei que é 3 minutinhos. 3 minutinhos. E aí daqui eu vou pra Goodwill. Daí Goodwill eu vou pro Walmart. E do Walmart eu vou pra casa. Ó, tá fechada essa loja. Ninguém tá vindo trabalhar porque... Eu tenho tempestade, né? Então, aqui tá aberto. Isso é o... É, eu pensei que tava fechado. Aqui é tudo silencioso. Olha só quanta coisa legal. Será que a Gigi Zinha gostaria da Dora? Sim. Ai, que bonitinha. Gente, eu vim aqui... Wait, 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 wait. Eu vim aqui na loja de brinquedos. Ai, que lindo. Calma, calma, calma. Que eu já vi uma coisa linda aqui. O Sinopo. Isso daqui é de versão natalina. Ele tá 5. Não, mas eu não vou levar porque a Gigi já tem um monte de ursinho aqui. Tem uma linda de molde de brinquedo. Eu vou mostrar no outro canal que eu comprei, tá bom? Então eu acho bom vocês irem lá. Eu que eu comprei. Olha que bonitinho. Sei. Enfim, tem muita coisa legal aqui. Olha. Eu tinha um deles quando eu era criança. Trons. Mas enfim. Só foi isso mesmo. Vou mostrar no outro canal. Ok, a primeira loja foi basicamente... Um brinquedo pra Gigi. Porque eu acho que ela vai gostar. Não sei. Vamos ver qual vai ser a reação. Ela não sei se ela vai ter medo. Geralmente ela tem um pouco de medo. Umas coisas pra mim que eu gosto de colecionar. Então possivelmente você já sabe o que que é. Mas de qualquer forma eu tô avisando. Eu amo essas coisas, gente. Então valeu a pena. Mas não foi só pra mim. Foi um pra Gigi também. E agora eu tô indo na... Do Rick vai ser um jogo. Um jogo de tabuleiro, de mesa. Eu vou comprar no site do Walmart. Então vai tá online pra vocês verem também. E agora eu vou na Goodwill ver se tem alguma roupinha pra me usar no aniversário da Gigi. Porque eu gosto... Você sabe que minhas lojas favoritas é brechó, né gente? Só compro roupa em brechó. Eu prefiro comprar roupa em brechó do que... Sei lá. Essas lojas caras. A gente paga tão caro e só vem uma pecinha. Em brechó a gente paga tão barato e vem tantas. Então, na minha opinião, eu acho que compensa mais. Essa sou eu, gente. E também porque a gente ajuda. Porque, por exemplo, vamos lá. Essa loja que eu gosto, que eu tô falando aí, a MMC. Ou a Goodwill. Além da gente tá comprando alguma coisa, a gente tá ajudando alguém que necessita. Então, boa parte do dinheiro vai pra ONGs de caridade, pessoas com deficiência. Então eu gosto de comprar em lojas assim. Não sou muito fã de comprar em lojas, tipo Ross, Macy's. Lojas cara não... Porque, a não ser que tenha, tipo... Algum serviço beneficente como a Goodwill tem. Aí sim eu compro. Mas eu amo brechó. Porque eu encontro coisas que, tipo, em lojas assim eu não consigo encontrar. Então vamos lá. Primeira coisa que eu comprei. Vou mostrar no canal. E é isso. Nossa, eu pensei que a Goodwill estivesse fechada. Porque tá com cara de que tá fechada. É que a impressão que eu tenho é que, tipo, tudo hoje tá fechado, gente. Essa é a impressão que eu tenho. Então agora a próxima loja é a Goodwill. A próxima é a Walmart e aí nós vamos embora. Tá bom? Ih, olha só o perigo. Gelo. Caiu aqui, quebra o braço. Minha sogra quebrou o braço três vezes no ano. Eu no ano passado. Três vezes. Teve que fazer duas cirurgias. Dá pra acreditar? Então vamos lá. Mas tem sal. Esse que é o bom. Vamos lá. Brinquedos. Brinquedos. É coisa que eu amo. Que legal. Ai, a Gigi tem um desse. Deixa eu ligar. Ops. Não posso deixar essa chave pra cair. Eu amo essa loja. Tem de tudo que vocês podem imaginar. Sério. De tudo. Tudo mesmo. É muito bom. Assim, é uma loja completa. É muito boa essa loja. Olha que bonito. Mas é de plástico. Vamos pra lavar as coisas. Ai, que bonitinho. Saleira. Vou provar algumas blusas. Que eu vou comprar. Talvez. Não sei. Vamos ver. Nossa, que demora. Eu demoro muito. Mas eu comprei alguns sweaters. Foram mais sweaters que eu comprei. Porque tava em promoção. Tipo, 50% de desconto na cor roxa. Então, tipo, tinha muito. Se eu peguei amarelo, azul. Várias cores. Então, agora eu tô indo lá no Walmart. Do Walmart eu vou embora. Eu vou até levar meu celular. Porque eu sei que o Rick vai brigar comigo. Que eu tô demorando demais. Eu falei que ia ser rapidinho. Uma horinha. Já se passaram duas horas. 3 e 12. Bom, cheguei no Walmart. Gente, tá muito difícil dirigir. Gente, tem muita neve pra tudo que é lado. Tá muito complicado mesmo. Não dá. Tipo, a gente para pra o carro passar. Aí depois quando a gente vai tentar, derrapa. O pneu não vai. O pneu fica... Como que eu posso dizer? Fica horrível, sabe? O pneu fica... Ai, fazendo aquele barulho chato. De que tipo, tá deslizando na neve. E aí o carro... Motorista da frente fica irritado. Motorista de trás fica irritado. Eu fico irritada. Tá assim, ó. Não dá. Não dá. Não dá. Tá complicado. Tá muito complicado. Agora vamos ver se eu encontro uma vaga aqui. Encontrei uma vaga perfeita. De frente. Se eu não vou precisar ficar dando ré. E agora vamos... Qual que é o 5? Agora vamos lá. Bom, eu não preciso de suéter. E se eu comprar é porque eu sou muito, muito consumidora. E eu sou mesmo. Mas se eu comprar mais, tipo, eu tô passando dos limites, gente. Mas eu comprei baratinho. Tipo, a minha irmã, ela vai no shopping. Aí ela gasta 60 dólares com 3 pecinhas de roupa. Eu vou na Good Bill. É sério, Daniela. Isso é verdade. E eu gasto 50 com 15 peças de roupa. Assim com 30 mais, sabe? Então, é isso, gente. Cheguei aqui no Walmart. Vou ver se eu compro pão. Vou comprar também... A primeira bola é comida. Liguei pro Rick. Ela tá dormindo, a Gigi. Ela não dá muito trabalho, sabe? Quando eu saio. Ela não fica, tipo, chorando. Mas eu vou falar uma coisa pra vocês. Eu acho... A Gigi ama muito a Moana. Sempre que eu coloco Moana, ela fica feliz. Então, eu acho que eu vou dar aquela banequinha. Vou comprar uma outra coisinha também pra ela. De presente, de aniversário, de Natal. E banana, gente. Vou pegar banana. Tem que comprar banana sem falta. Assim, coisas pra casa, eu mostro o que eu tô comprando. Tá bom? Mas... Esse banana daqui é diferente. O Brasil vai tão docinho. Tô até uma saudade. Ai! Ops! Com certeza a Oreo, mas eu gosto dessa daqui de chocolate amargo. Pra mim é o melhor. Ops! Isso aqui é... Então, vamos lá. Pro próximo. Acho que eu vou pegar... Duas dessa daqui pra mim fazer pavê no copinho. Dá pras crianças, né? Vou pegar uma dessa daqui grande. Dois desse. Um de... Ai, acho que eu vou pegar esse daqui. Esse aqui de bife. E só. Vou pegar umas quatro latas dessas de leite condensado. Tá bom. Olha, gente. Que bonitinha. Sete. E ela é de gola alta. Acho que eu vou pegar uma. Uma. Gostei da amarela. Mas essas daqui... Ai, essa amarela tá de show, hein? Tá show. Show. Vamos ver essa pretinha aqui. Tá cinco. Peraí. Por cinco. Acho que tá muito barata. Vamos ver aqui. Essa. Tem uma branca, olha. Não, mas a branca suja muito. Menina do céu. Pra tirar uma... Uma manchinha dessa branca vai ser o sacrifício. Comprar algumas meinhas pra Gigi Zinha. Que ela tá precisando. Eu sempre perco as meias dela. Na verdade eu não, né? Ela perde. Então... Vou comprar essa daqui. Ai, que linda. Me lembra muito a menininha. Ela tem uma dessa. Vou comprar essa daqui. 4,97. Tá muito baratinho. Acho que eu já encontrei o presente da Gigi. Espero que ela goste. Eu vou mostrar pra vocês depois, tá? Lá no outro canal. Mas, ó, tá assim o carrinho. Tô vendo mais algumas coisinhas aqui. Que eu acho que eu vou comprar pro Bryce. Não sei ainda. Vamos ver. Tem muitos brinquedos. Muitos, muitos brinquedos. Olha. Ai, que lindo. Muitos mesmo. Bom, gente. Não dá pra andar com esse carrinho aqui, não. Que horror. Tá, eu vou colocar aqui os brinquedos. Comprei algumas. Brinquedos pra Gigi. Esse aqui vai ser de aniversário. Depois de Natal eu compro pela internet. Vou falar uma coisa pra vocês. Olha como eles são muito, muito honestos. Eu tava vindo. E eu não sabia que eu tinha esquecido uma coisa lá no mercado. Caiu, né? Aí eu já tava aqui fora. Aí veio uma mulher correndo, 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 correndo. Gente, olha o perigo que tá a ponto de escorregar, quebrar o nariz, braço, a perna. Falar, ei, ei, ei. Você esqueceu isso. Já caí. E eu falei, ah, obrigada, moço. Muito obrigada. Pra vocês verem, né? O nível de... O nível de honestidade. Isso não é a primeira vez que acontece comigo. Uma vez eu comprei também uma coisa, mas foi com a mulher do caixa. Aí eu esqueci uma sacola cheia de coisa. Porque aqui no Walmart, quando você vai pagar, tem uns negócios pra você deixar a comida. Tipo, é um rotatório, assim, você vai colocando a sacola. E aí... Olha isso daqui. E aí eu esqueci... Eu esqueci a sacola lá. E aí a mulher saiu correndo. Era no verão. Uma menina saiu correndo e falou, ei, você esqueceu. E aí, moça, muito obrigada também. Nossa, que frio. Dois de cabeça já. Braço ficou muito dois de cabeça. Espero que eu consiga sair daqui, porque tem um monte de nave aqui. Nossa, tá muito frio. Deixa eu ver quantos que sobrou de dinheiro. Vocês também são assim? Vamos lá. 20. 40. 50, 170, 80, 90, 100. 110. Só 110 na carteira. Nossa, tô com dor de cabeça também. Muito frio. Muito frio. Tá escurecendo. Eu demorei muito. Mas ainda bem que eu não vou precisar vir aqui tão cedo, porque eu comprei e já tenho que comprar. Agora só falta mesmo vir aqui só pra comprar, tipo, atum, essas coisas, sabe? Pra fazer a comida. Isso mais importante eu já comprei. Cheguei na rua de casa. Mas então, o que eu tava falando pra vocês é que tudo que eu tinha que comprar de importante, eu já comprei hoje. Agora só falta as coisas, tipo, tomate, não tinha coentro no mercado. Só falta mais essas coisas assim que é pra fazer na hora. Então, sexta-feira, eu vou vir aqui, eu amo a quinta mesmo, aí eu vou decidir o dia certinho. Não vou continuar o vídeo, eu vou finalizar ele hoje. E vai no outro canal da Emika, que tá aqui no card, aqui em cima, que lá eu vou mostrar o que eu comprei. Tudo que eu comprei hoje tá tudo no outro canal, tá bom? Olha como tá aqui. Eu acho que o Rick tá ali tirando a neve da frente da casa. Mas olha. É lindo, não é? Ele dá muito trabalho, gente. É muito perigoso. O Rick vai embalar aqui o presente da Gigi pra amanhã. Esse aqui vai ser de Natal, lembra que eu falei do copinho pro Natal? Um chapéu e um nipo. Esse aqui foi outro copinho que eu comprei hoje. Esse aqui eu já comprei na Black Friday. Eu já mostrei no canal algumas coisas, mas mostrei tudo. Não, eu prefiro nem fazer, sabe por quê? Porque se eu fazer, eu vou estragar o papel. Papel presente. Então eu prefiro nem tentar. Só vou colocar ali no saquinho de Natal, porque é o mais fácil que eu vou colocar dentro desse saquinho aqui, ó. Que bonitinho. Depois a gente embrulha. Eu vou colocar... Calma aí, bebê. Mamãe já vai pegar você. Ela tá comendo um cerealzinho ali. Esse daqui foi o presente que eu comprei pro Rick. Que eu vou mostrar pra vocês. É dois jogos que ele gosta muito no formato katana. Então é isso mesmo. Não sei quando vai chegar. Rick não pode nem ver. Porque senão ele vai estragar a surpresa, né? De Natal. Oi, eu percebi que eu não tinha finalizado o vídeo. E eu sei que vocês devem estar pensando Bom, o aniversário da Gigi já passou. O Natal já passou. Lembra que eu falei pra vocês que eu ia postar o Natal primeiro e os vídeos antes do Natal depois? Então eu decidi postar esse vídeo depois do Natal. Pra não ficar fora de ordem. Vocês estão entendendo? Porque o Natal, acho que tem que ser postado no Natal. Próximo do Natal. E foram poucos vídeos. Eu apaguei vários vídeos. Vários vídeos. Porque senão as pessoas iam reclamar de atraso, né? E eu não me importo com atraso. Porque pra mim é melhor assim, postar os vídeos. Melhor do que apagar. Mas tem muitos, muitos... Gente, eu tenho muitas pastas de vídeos que eu não vou postar no canal. Porque senão algumas pessoas vão ficar reclamando. Ah, esse vídeo tá gravado há um mês atrás. Há quatro semanas atrás. Então eu decidi que eu não vou postar. Tá bom? Eu vou continuar. Esse daqui são os únicos vídeos que eu vou postar. Que vai ser o do aniversário da Gigi. E o que mais? Acho que só. Só o do aniversário da Gigi. E aí por diante vai ter vídeos de três semanas. De duas semanas que foi gravado. Diferença de duas a três semanas. Eu acho que só esse é o único. Tá bom? O vídeo que foi gravado antes do Natal. Daqui por diante, depois do aniversário da Gigi, todos os vídeos foram gravados de três a quatro... Não, de três a duas semanas. Mas os outros vídeos eu não vou postar. Então eu acho melhor assim. Um dia, quem sabe, eu decida postar. Mas no momento eu não vou postar. Porque eu já postei os vídeos do Brasil. Aí eu fui postando. Teve gente reclamando, falando que tava atrasado. E realmente tava. Meu canal, pra quem tá chegando agora, meu canal sempre houve atraso de um mês. Um mês e meio. E ninguém nunca reclamou. Agora que tá chegando algumas pessoas novas, começaram a reclamar mesmo do atraso. Porque não tão acostumado com o cronograma do canal. Eu até entendo essas pessoas novas que estão chegando. Sejam muito bem-vindos. Se você tá chegando hoje ou chegou ontem. Mas eu entendo vocês que estão chegando agora. E tão meio que tipo... Como assim? O canal, ele não é em tempo real? Não. Você que tá chegando hoje, meu canal, ele não é em tempo real. Os vídeos, a maioria, são todos gravados. Eu tô postando esse vídeo agora que... É das compras preparativos da festa da Gigi. Depois vai ter o do aniversário da Gigi. E daí por diante só vai ser vídeos de duas a três semanas de atraso. Esse é o único que tem um mês de diferença. Mas depois do aniversário dela, vai ser todos os vídeos de no máximo de duas semanas. Como sempre foi no meu canal. Sempre teve atraso de no máximo de duas a três semanas. Aí quando eu viajo, o atraso ele aumenta um pouquinho. Depois da viagem, ele abaixa. Mas tem muitos vídeos, como eu falei, que não vão ser postados. Nem editados. Porque eu vou manter pra mim. Pra mim, se eu editar e liberar no canal, vai deixar só pra minha família. E vai ser assim, tá bom? Porque senão vai ficar muito atraso. Tem vídeos do outono ainda. Quando nós fomos numa fazenda de maçã. Então, eu não vou postar no canal. E vai que um dia eu poste. Vai que um dia eu mude de ideia. Mas no momento eu não tô afim de ficar lendo comentários de pessoas que tão chegando agora. E falando, eu não gosto de assistir vídeos de canais que não são em tempo real. Então cansa, sabe? Porque é muito comparativo. É muito rótulos. As pessoas acham que fulano, cicrano, posta vídeo em tempo real. No meu canal eu tenho que fazer assim também. Não, não. Mas eu só queria avisar vocês mesmo que esse vídeo vai ser um dos últimos. Depois do aniversário da Gigi. Vai ter só mais dois vídeos do aniversário da Gigi. E da festa dela. E depois disso serão todos os vídeos. E no máximo de duas semanas de atraso ou três. Como eu sempre falo, desculpa por qualquer coisa. Eu sou muito sincera em relação ao conteúdo do meu canal. Aos meus vídeos. Eu sou muito sincera. E às vezes as pessoas não gostam de escutar a verdade. Elas preferem ver uma vida de mentira. Escutar mentira do que ouvir a verdade. Mas é isso. O meu canal sempre teve, sempre terá alguns atrasos. No máximo de duas, três semanas. Mas lembre-se. Se eu viajar pra algum lugar, o atraso vai ser maior. Por que o atraso é maior? Porque eu gosto de deixar vídeo pronto. Pra gerar conteúdo. Já perceberam que no meu canal nunca é de faltar vídeo? Sempre vai ter vídeos? Porque eu gosto de gerar esse tipo de conteúdo. Então, com atraso ou sem atraso, sempre terá vídeo. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, não esqueça de avaliar com aquele joinha que você sabe que eu amo. Coloca aqui embaixo nos comentários o vídeo que você achou. Se você gostou, me acompanhe nas redes sociais. A gente, principalmente no Instagram e nas outras que eu vou deixar linkado na descrição do vídeo também. Se você é novo, se inscreve no canal e ativa o sininho pra sempre receber as notificações. Beijo pra todo mundo. Fique com Deus e tchau.